Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, Nenhum de este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, Nenhum de este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar, meu coração é o teu altar, Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar, meu coração é o teu altar, Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos glória, ó Deus, teu é o poder, pra sempre amém. Então vem incendiar, meu coração é o teu altar, Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então, pessoal, eu sei que não fiz introdução nesse vídeo, É porque eu só fiz esse cover, Porque um inscrito do canal pediu pra me cantar esse cover, A dos Doidas, a Gabriela Rocha, Que foi o, o inscrito foi o Wallace, Pediu pra me cantar, e eu fiz, demorei, né, Porque ele me pediu, ó, semanas atrás, ó. De que eu postei um vídeo. Mas eu fiz, pelo menos eu cumpri, né, o quê? Ele pediu, fiz. Então é isso aí, espero que vocês gostaram, né, Desse, na minha versão, Não fiz aquela versão da cantora, assim, Na minha versão do violão, né, Porque sempre eu canto com o violão. Mas espero que vocês tenham gostado, Então se você gostou, deixa o like, Se inscreve no canal aqui embaixo, E comenta aí, né, Sugestões de, qualquer música que vocês querem, Gospel, sei lá, qualquer uma, É, qualquer música, gente. Se vocês quiserem que eu cante aqui, E vocês estão aqui no outro vídeo. Bye, bye.